E a 4ª minha preferida Espero só um tempo que eu posso falar Meu pai, minha mãe, desenho, batata grita e popótamo Eu gosto muito de popótamo É um bruxinho muito engraçado Pesado, cinza, sempre separado Gosto mais que popótamo do que achou Não é que não dá pra ser encosa, né?